Êxodo capítulo 32 o bezerro de ouro quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte reuniu-se ao redor de Arão e disse tome uma providência faça para nós deuses que nos guiem não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá Arão respondeu tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas e tragam-nas para mim todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão ele recebeu o ouro derreteu-o e trabalhou nele dando-lhe a forma de um bezerro quando o povo viu o bezerro começou a exclamar ó Israel estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito percebendo o entusiasmo do povo Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou amanhã haverá uma festa para o senhor na manhã seguinte o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz depois todos comeram e beberam e se entregaram a farra o senhor disse a Moisés rápido desça do monte seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado derreteram ouro e fizeram um bezerro curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios dizem ó Israel estes são os seus deuses que os que o tiraram da terra do Egito então o senhor declarou vi como este povo é teimoso e rebelde contra eles minha ira ardente eu lançarei e os destruirei depois farei de você Moisés uma grande nação Moisés porém tentou apaziguar o senhor seu Deus ó senhor exclamou ele por que estás tão irado com teu próprio povo que tiraste do Egito com tão grande poder e mão forte por que deixar que os egípcios por que deixar os egípcios dizerem o Deus deles os resgatou com a má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra deixa de lado tua ira ardente senhor arrepende-te quanto a esta calamidade terrível que anunciaste enviar sobre teu povo lembra-te dos teus servos Abraão, Isaac e Jacó assumiste um compromisso com eles por meio de juramento dizendo tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu eu lhes darei toda esta terra que lhes prometi e eles a possuirão para sempre então o senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre seu povo em seguida em seguida Moisés se virou e desceu do monte trazia nas mãos as duas tábuas da aliança que estavam escritas dos dois lados frente e verso as tábuas eram obra de Deus cada palavra tinha sido gravada pelo próprio Deus quando Josué quando Josué ouviu o alvoroço do povo que gritava lá embaixo disse a Moisés parece que há guerra no acampamento Moisés respondeu não são gritos de vitória nem de lamentos de derrota ouço barulho de festa quando se aproximaram do acampamento Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso jogou as tábuas de pedra no chão e as despedaçou ao pé do monte tomou o bezerro que havia feito e o queimou moeu-o até virar pó jogou-o na água e obrigou os israelitas a bebê-la por fim dirigiu-se a Arão e perguntou o que este povo lhes fez para que você os levasse a cometer tamanho pecado não fique tão furioso comigo meu senhor respondeu Arão você sabe como este povo é mau eles me disseram faça para nós deuses que nos guiem não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá então eu lhes disse quem tiver joias de ouro tire-as quando eles as trouxeram para mim simplesmente as joguei no fogo e saiu este bezerro Moisés viu que Arão havia permitido que o povo se descontrolasse completamente dando motivo para zombaria a seus inimigos portanto colocou-se a entrada do acampamento e gritou todos que estiverem ao lado do senhor vem até aqui e juntem-se a mim e todos os levitas se reuniram ao redor dele Moisés lhe disse assim diz o senhor o Deus de Israel cada um de vocês pegue sua espada e vão e voltem de uma extremidade a outra do acampamento matem todos até mesmo seus irmãos amigos e vizinhos os levitas obedeceram a ordem de Moisés e cerca de três mil pessoas morreram naquele dia então Moisés disse aos aos levitas hoje vocês se consagraram para o serviço do senhor pois lhe obedeceram mesmo quando tiveram que matar seus próprios filhos e irmãos hoje vocês receberam dele uma benção Moisés intercede por Israel versículo 30 no dia seguinte Moisés disse ao povo vocês cometeram um pecado terrível mas eu subirei ao monte e me encontrarei com o senhor outra vez talvez eu consiga fazer expiação por este pecado Moisés voltou ao senhor e disse que pecado terrível este povo cometeu fizeram para si deuses de ouro agora porém eu lhe suplico que lhes perdoes o pecado do contrário apaga meu nome do registro que escreveste o senhor porém respondeu a Moisés apagarei o nome de todos que pecaram contra mim agora vá eleve ao povo ao lugar do qual eu lhe falei veja meu anjo veja meu anjo irá à sua frente e no dia do acerto de contas certamente eu castigarei este povo pelo pecado que cometeram então o senhor castigou severamente o povo por causa do que fizeram com o bezerro de ouro que lhes tinham construído êxodo capítulo 33 o senhor disse a Moisés ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito subam a terra que eu jurei dar a Abraão Isaac e Jacó dizendo darei esta terra a seus descendentes enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus os amorreus os hititas os ferezeus os eveus e os jebuzeus subam a terra que produz leite e mel com fartura mas eu não viajarei no meio de vocês pois são um povo teimoso e rebelde se eu os acompanhasse certamente os destruiria ao longo do caminho quando o povo ouviu essas palavras severas chorou e deixou de usar seus ornamentos pois o senhor havia ordenado a Moisés diga ao povo de Israel vocês são um povo teimoso e rebelde se eu os acompanhasse mesmo que só por um momento eu os destruiria deixem de usar seus ornamentos enquanto decido o que fazer com vocês assim desde quando partiram do monte sinai os israelitas deixaram de usar ornamentos Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento a certa distância dele e chamava a tenda de reunião quem quisesse fazer uma petição ao senhor ia até essa tenda fora fora do acampamento sempre que Moisés se dirigia a essa tenda todo o povo se levantava e permanecia em pé cada um junto à entrada de sua própria tenda observava Moisés até ele entrar na tenda logo que Moisés entrava uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar à entrada da tenda enquanto o senhor falava com ele quando o povo via a nuvem à entrada da tenda cada um permanecia em frente à própria tenda e se curvava ali o senhor falava com Moisés face a face como quem fala com um amigo depois Moisés voltava ao acampamento mas seu jovem auxiliar Josué filho de Num ficava na tenda Moisés vê a glória do senhor versículo 12 então Moisés disse ao senhor tu me ordenaste leveste povo mas não disseste mas não disseste quem enviarias comigo declaraste eu o conheço pelo nome e me agrado de você se é verdade que te agradas de mim permita-me conhecer teus caminhos para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor e lembra-te de que esta nação é teu povo o senhor respondeu acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso então então Moisés disse se não nos acompanhares pessoalmente não nos faça sair deste lugar se não nos acompanhares como os outros saberão que que meu povo e eu encontramos teu favor tua presença em nosso meio pois é tua presença em nosso meio que nos distingue teu povo e eu de todos os outros povos da terra o senhor respondeu a Moisés certamente farei o que me pede pois me agrado de você e o conheço pelo nome Moisés disse então peço que me mostre tua presença gloriosa o senhor respondeu farei passar diante de você toda minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome Javé pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser mas você não poderá olhar diretamente para minha face pois ninguém pode me ver e continuar vivo o senhor disse ainda fique nesta rocha perto de mim quando minha presença gloriosa passar eu o colocarei numa abertura da rocha e o cobrirei com minha mão até que eu tenha passado depois tirarei a minha mão e você me verá pelas costas meu rosto porém ninguém poderá ver êxodo capítulo 34 o senhor renova a aliança então o senhor disse a Moisés corte duas tábuas de pedra como as primeiras nelas escreverei as minhas palavras que estavam nas tábuas que você despedaçou esteja pronto amanhã cedo para subir ao sinai e apresentar-se diante de mim no topo do monte ninguém deve acompanhá-lo aliás ninguém deve aparecer em parte alguma do monte não permita sequer que os rebanhos pastem próximo ao monte Moisés cortou as duas tábuas de pedra como as primeiras logo de manhã subiu ao monte sinai conforme o senhor havia ordenado levando nas mãos as duas tábuas de pedra então o senhor desceu em uma nuvem ficou ali com Moisés e anunciou seu nome Javé o senhor passou diante de Moisés procamando Javé o senhor o deus de compaixão e misericórdia sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade cubro de amor mil gerações e perdoa o mal a rebeldia e o pecado contudo não absolvo o culpado trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração no mesmo instante Moisés se prostrou com o rosto no chão e adorou em seguida disse senhor se é verdade que te agradas de mim peço que nos acompanhe na jornada é verdade que o povo é teimoso e rebelde mas eu te peço que perdoes nossa maldade e nosso pecado toma-nos como tua propriedade especial o senhor o senhor respondeu faço hoje uma aliança com você na presença de todo o seu povo realizarei maravilhas jamais vista em nação alguma ou lugar algum da terra e todos ao redor verão o poder do senhor o seu poder e todos ao redor verão o poder do senhor o poder temível que demonstrarei em seu favor observe com atenção porém tudo que eu lhe ordeno hoje irei a sua frente e expulsarei os amorreus os cananeus os hititas os ferezeus os eveus e os jebuzeus tenha muito cuidado para não assinar tratados com os povos que vivem na terra para a qual você está indo se eu fizer seguirá pelos maus caminhos deles e cairá numa armadilha em vez disso destrua os altares idólatras despedace as colunas sagradas e derrube os postes dedicados a deusa a zerar não adore outros deuses pois o senhor cujo nome é zeloso é deus zeloso de seu relacionamento com vocês não faça tratada algum com os povos que vivem na terra no culto a seus deuses eles se prostituem e oferecem sacrifícios eles o convidarão para comer dessas ofertas e você aceitará o convite depois aceitará que as filhas deles as quais sacrificam a outros deuses se casem com seus filhos elas seduzirão seus filhos para que se prostituam adorando outros deuses não faça para si deuses de metal fundido celebre a festa dos pães sem fermento durante sete dias coma seu pão sem fermento conforme eu lhe ordenei celebre esta festa anualmente no tempo determinado no mês de Abib pois é o aniversário de sua partida do Egito as primeiras crias de todos os animais me pertencem incluindo os machos das primeiras crias de seus rebanhos de bois e ovelhas para resgatar a primeira cria de uma jumenta entregue ao senhor como substituto um cordeiro ou um cabrito caso você não resgate o animal terá de quebrar o pescoço dele quanto aos primeiros filhos homens será obrigado resgatá-los ninguém deve se apresentar diante de mim de mãos vazias você tem seis dias na semana para fazer os trabalhos habituais mas no sétimo dia não deve trabalhar mesmo nas épocas de arar e colher celebre a festa da colheita com os primeiros frutos da colheita do trigo celebre também a festa da última colheita no final da safra três vezes por ano todos os homens de Israel comparecerão diante do soberano o Senhor o Deus de Israel expulsarei as outras nações de diante de você e aumentarei seu território para que ninguém cobisse sua terra enquanto você comparece diante do Senhor seu Deus três vezes por ano não ofereço o sangue de meus sacrifícios com pão que contenha fermento não guarde até amanhã seguinte carne alguma do sacrifício de Páscoa quando fizer uma colheita leve a casa do Senhor seu Deus o melhor de seus primeiros frutos não cozinhe o cabrito no leite da mãe dele o Senhor também disse a Moisés escreva todas essas palavras pois elas representam os termos da aliança que eu faço com você e com Israel Moisés permaneceu no monte com o Senhor quarenta dias e quarenta noites durante todo esse tempo não comeu pão nem bebeu água e escreveu os termos da aliança os dez mandamentos nas tábuas de pedra quando Moisés desceu do monte Sinai carregando as duas tábuas da aliança não percebeu que seu rosto brilhava pois ele havia falado com o Senhor quando Arão e os israelitas viram o brilho no rosto de Moisés tiveram medo de se aproximar dele Moisés porém chamou Arão e os líderes da comunidade que se aproximaram e Moisés falou com eles em seguida todo o povo se aproximou e Moisés lhes transmitiu todas as instruções que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinai quando Moisés terminou de falar com eles cobriu o rosto com um véu no entanto sempre que entrava na tenda da reunião para falar com o Senhor tirava o véu até sair depois transmitia ao povo as instruções que o Senhor lhe dava e os israelitas viam o brilho de seu rosto então Moisés cobria novamente o rosto com o véu até voltar para falar com o Senhor e o Senhor e o Senhor o Senhor e o Senhor tão bom e o Senhor o Senhor e o Senhor a e o Senhor Obrigado.